a qualquer que seja o problema que está acontecendo, procurar as partes envolvidas, conversar com essas partes. Fala, meu poivo! Fala, minha poiva! Meu poivo e minha poiva! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Meu Poivo e Minha Poiva. Se inscreva aí, vá, vá, se inscreva. Eu espero, viu? Se inscreva e aperte no sininho da notificação, tá bom? É um prazer ter você aqui conosco. Vamos lá, vamos lá. Desde já eu quero que Deus te abençoe, abençoe tua casa, abençoe a tua família. Veja só, o nosso querido Seu Francisco aí, né? Seu Francisco fez uma live com um jovem aí, muito abençoado aí também, né? Tá certo? E nessa live, o jovem abordou o assunto sobre esses B.O. que ele fez. E o jovem abordou esse assunto dentro da Palavra de Deus. Veja bem. Você sabe que a Palavra de Deus diz que não é lícito um irmão levar outro à justiça, tá certo? Eu aqui, eu aqui, processei aqui o pastor Sandro Bosa há um tempo atrás. Por quê? Porque ele me ameaçou de morte, tá certo? Ele me ameaçou de morte. Então, eu, pra não me envolver novamente nessas coisas erradas, eu preferi procurar a justiça, porque ele me ameaçou de morte. Vocês têm visto aí uma senhorinha aí, uma cidadã aí, uma senhora aí, que vive inventando calunha sobre mim todo dia, falando um bocado de coisa. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou isso. Vocês vê aí, falando até dos meus órgãos genitais, falando da minha vida, falando um bocado de coisa. Eu teria, eu teria bastante provas contra ela e motivos pra processar ela. Eu poderia processar ela. Poderia. Até o advogado doutor Luiz Miguel conversou comigo aqui, eu disse, não doutor, deixa na mão de Deus, tá tudo certo. E outros aí, que ela meio me chama de macaco, disso, daquilo, outro. Vejam só. Vejam só o que eu quero passar pra vocês. Deus é tão maravilhoso, vejam só. Eu, meu intuito aqui, não é processar ninguém, meu irmão. Entendeu? Não cabe a mim estar processando ninguém. Eu não quero isso. Tem esse processo que eu fiz contra o Evangelista, contra o pastor Sandro Bosa, tá lá, meio muito tempo lá, eu nem procurar saber sobre isso aí eu vou. E também tem, e também tem, o processo aqui, que o pastor Ailton José Alves colocou em mim, né, me acusando de ter espalhado todos aqui, alto e dois aqui na cidade do Recife, perguntando, falando sobre o salário dele, essas coisas que os irmãos fizeram. Como tinha o nome do meu canal lá, com o nome do meu canal, ele me processou pensando que eu tinha pago pra fazer isso aí. E eu não fiz. Então eu tive com que a gente, eu e o doutor Luiz Miguel, nossa advogada aqui do canal, entrou com o processo contra ele por calúnia. Tá certo? É. Tá bom? Pra me defender, né? Veja só. Esse cidadão Francisco aí, depois eu vou colocar a parte do jovem aqui, que é usado por Deus pra falar com ele, com o seu Francisco aí. Vejam só. Veja onde eu quero chegar aqui. Vocês vão me entender tudo direitinho. O cidadão aí, seu Francisco aí, me ameaçou de morte. Me ameaçou de morte. E vocês viram a ameaça dele? Que tem famílias aqui no Recife que ia vir até a minha casa? Ia vir pessoalmente até aqui? Diz que ia viajar de lá até aqui? Veja só. Isso é a ameaça séria que ele fez à minha pessoa. Em cima dessas ameaças que ele fez, eu poderia muito bem agora aqui ir na delegacia lá, como eu tenho meus conhecimentos lá, que eu não gosto de falar nada aqui sobre essas coisas de conhecimento, isso aqui, eu não gosto de envolver ninguém no meio das minhas coisas aqui, dos meus problemas aqui que eu arrumo. tá certo? Eu sou homem pra falar, então eu tenho que ser homem também para resolver minhas coisas aqui, tá certo? Vejam só, eu poderia pegar o vídeo dele que eu salvei aqui, ir aqui na delegacia aqui, e mostrar lá e fazer um BO, e entrar com processo contra ele por ameaça. Que ele me ameaçou de vir aqui e de fazer isso aqui e o outro. Veja só como é que é as coisas. Eu não vou fazer isso com ele. Eu não vou fazer isso com ele. Apenas eu vou fazer o quê? Eu vou entregar a vida dele na mão de Deus, tá bom? Não vou processá-lo aqui pelas ameaças que ele fez, tá bom? Não vou, não vou fazer isso aqui, não vou dar lugar ao diabo. Entendeu? Não vou dar lugar ao diabo. Tá certo? Esse vídeo que ele fez aí contra mim aí foi um dos maiores absurdos que eu ouvi ele falando aí. que vim aqui, me acusou de um bocado de coisa, disse que vim aqui, que ia fazer o que ia acontecer. Ia vir aqui e ia calar minha boca. Ameaça de morte. Tá certo? Então eu poderia agora, se eu não fosse um servo de Deus, com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, procurar a delegacia aqui, não é? Ele não me conhece, eu não exponho minha família aqui, eu não exponho ninguém da minha família, ninguém. Então ele não me conhece. Eu poderia agora procurar meus direitos aqui, processar ele, bem bonitinho aí, porque eu tenho provas para processar ele. E nesse processo ele seria condenado. Com certeza ele perderia esse processo, porque eu tenho prova ele me ameaçando. Ele não tem nenhum vídeo meu me ameaçando ele, que jamais eu faria isso com ninguém. Eu aprendi uma coisa na minha vida, homem não se deve ameaçar outro, meu irmão. Homem não ameaça outro. Tá certo? Então graças a Deus eu tenho... Olha, meu irmão, eu não sou cheio de defeito. Tá certo? Mas eu não vou aqui procurar a justiça para processar ele, não. Tá certo? O que eu acho interessante aí, o que eu acho interessante, é que Deus usou esse jovem para falar com ele aí. Um abraço para esse jovem aí, um abraço até para seu Francisco aí, viu? Veja só o que acontece... Veja só. Eu brinco muito, vocês sabem que eu sou uma pessoa feliz, alegre, apesar de estar numa cadeira de rodas, eu brinco, eu gosto de brincar tudinho. Mas tem meus momentos também que eu sou de falar sério, falar verdade, falar sério mesmo. Até nas minhas brincadeiras aí, eu falo a realidade, mostro a verdade ao povo. Eu nunca inventrei calúnia contra ninguém aqui, tudo que eu falei, eu provei aqui. Fui muitas vezes caluniado aqui, passei dois anos sendo caluniado pelo pastor Sandro Bosa, dizendo que eu derrubei o canal dele. Isso aí, eu podia ir lá novamente, o processo lá e dizer, olha que ele está me acusando, agora me caluniando. Mas eu não procurei justiça, não fiz nada, entreguei na mão de Deus. E o pastor veio aí e confessou que eu não tinha derrubado o canal dele, até me pedir o perdão e que Deus abençoe ele. Vamos seguir a vida. Veja só, o mal do ser humano, escute bem, irmão, você vai me entender direitinho onde eu quero chegar. Às vezes, Deus te usa para falar comigo. Não estou falando aqui de posição, de ser pastor, evangelista. Não, não existe. Eu olho para todas as pessoas iguais. Eu sei que Deus pode usar qualquer um inscrito meu aqui para falar comigo, como já usou muitos inscritos meus, dizem, Eric, assim, assim, assim. E eu guardo aquilo no meu coração, entendeu? Eu guardo aquilo no meu coração. O mal do ser humano é porque, às vezes, tem um cargo eclesiástico, uma coisa ou outra, não quer ouvir os pequenininhos ali, porque ele se acha que o cargo dele está aqui, a pessoa está aqui. Não. Muitos pastores até não querem ouvir as ovelhas, porque ele acha que ele está acima das ovelhas. E não está. Não está. Todos nós estamos na terra, todos nós estamos do mundo aqui, mas o salvo de verdadeiro não pertence a esse mundo. Você está me dizendo, estamos aqui de passagem. Uma hora ou outra eu vou partir, você vai partir e pronto. Acabou-se. Acabou e pronto, e ponto final. Agora, veja só, sempre essas pessoas, sempre essas pessoas, arrumam um motivo, um jeito de querer explicar, querer explicar alguma coisa para Deus. Um exemplo claro dentro das Escrituras Sagradas é o rei Davi. Espera aí que eu vou colocar o que esse jovem falou com ele aqui. Eu vou colocar para você ver como é interessante. Um exemplo disso é o rei Davi. Davi é um exemplo de homem reconhecendo o seu erro. Ele não acusou o diabo, não acusou a mulher, que nem Adão acusou a mulher, Davi não acusou a mulher, não acusou o diabo, não. Davi bateu no peito e disse, eu pequei contra o Senhor. E Deus se agradou dele. Mesmo ele pagou pelo seu erro e Deus se agradou dele. Então, hoje em dia, veja só, o jovem foi ousado por Deus para falar com o Francisco, com o Chico aí, com o Francisco, com o seu Francisco, o jovem usado por Deus falou dentro das escrituras, ele, em vez de ouvir o conselho que o jovem falou para ele ali, guardar no seu coração e dizer, é verdade, eu não era para mim ter feito isso. Não era para mim ter feito isso. Ao contrário, ao contrário, meus irmãos, sabe o que foi que ele fez? Vejam só. Sabe o que foi que ele fez? Sabe o que foi que ele fez? Sabe o que foi que ele fez? Ele foi inventar, conversar em cima daquilo ali que Deus tinha falado com ele. Entendeu? Ele foi querer, ali em cima do que Deus tinha falado com ele, através desse jovem, dar uma satisfação, não, porque me comparou, meu irmão, coisa simples, fazia um vídeo, meu irmão, você me comparou a isso, aquilo, outro? Não faça isso, eu não gostei, eu não sou assim. O negócio aqui, eu vou explicar tudo a vocês. O seu Francisco, ele mentiu. Ele mentiu para agradar a mulher e para conquistar ela. Quando ele disse assim, que orou para Deus enviar para ele uma mulher com filhos. Aí, através, ele sabe que ele está mentindo. Ele sabe. Nada com, não tem um preconceito com mulher de filho, com filho, nada. Se amanhã ou depois Deus me der uma mulher com filho, eu vou amar ela e vou amar os filhos dela. Entendeu? Vou amar e vou tratar com meus filhos. Que nem o meu padrasto mora com a minha mãe há mais de 15 anos, 15, 17 ou 18 anos, muito tempo. E tem a gente como filho, eu e meu irmão respeitei ele como pai. E ele tem filhos, e ele mais considera mais a gente como filho dele do que o próprio filho dele de sangue. Se eu ligar pelo aqui, agora é um cuidado tem o maior amor pela gente. Veja só. Veja o que eu estou dizendo a você. Aí ele, quando ele for falar isso aí, para conquistar a mulher, eu estava orando a Deus pela mulher com os filhos. Aí, aconteceu o que aconteceu aí. Em vez dele fazer um vídeo e falar, toda vez que ele vai falar no pastor Francisco, aleluia, ele quer inventar uma desculpa, não porque o diabo usou ele, não porque foi usado o diabo. Irmão, vamos cá, venha cá. Davi adulterou, fez o que fez, ele não culpou o diabo. Então, nós, seres humanos, temos que aprender uma coisa. Quando a gente cometer nossos erros, que nem eu cometo muitos, a gente bater no peito e dizer assim, eu errei, eu pequei contra o senhor. Está na hora dos cristãos verdadeiros parar de tudo o que fazer, que ele é colocar a culpa no diabo. porque lá em Gálatas fala da obra da carne, essas coisas são obra da carne, é a gente que faz. Você está me entendendo? Então, quando a gente errar, a gente tem que dizer, eu errei, eu errei, que nem Davi fez. Davi não disse que foi o diabo que fez ele errar. Você está me entendendo? Salomão também errou, ele não disse que foi o diabo que fez ele errar. E hoje, hoje, tudo é o inimigo. Para tirar a responsabilidade do ser humano, é o inimigo. Já que tudo é o inimigo, meu irmão, porque a palavra de Deus manda você se arrepender dos seus pecados. Se tudo é o inimigo, então você é inocente. Tudo é o diabo e você é inocente. Então, todo mundo já está salvo. Todo mundo já está salvo, porque não é você que peca, é o diabo que peca. Vocês estão me compreendendo, irmão? Eu vou deixar um trecho aí do que o jovem falou, para vocês entenderem direitinho, e eu volto já já explicando a vocês aí. meio que falando. Como eu disse, eu não quero aqui citar nomes, eu sei bem a que o irmão se refere, mas até em respeito aos outros que eu tenho, que não estão... Sim, pode falar. no sentido de Deus, no sentido de Deus, você tem o livre-arbítrio. Pode falar, meu irmão. Em nome de Jesus. Tá, muito obrigado. Em nome de Jesus. Viu? Que seja para o bem do seu trabalho. Porque você é homem de Deus. Já vi que tem o nome de Deus. Tá? Pode falar. Certo. Mas eu vou falar assim, não diretamente sobre as pessoas, né, que estão envolvidas, né, sobre essa sua citação daqueles que andam falando, né. Mas eu vou falar sobre como eu vejo que seja a solução correta de resolver qualquer desavença, né, com alguém que esteja, seja falando mal de mim, seja falando algo que eu não gosto, né. E a Bíblia traz essa recomendação. Em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, se algum de vocês tem queixa contra o irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos. Esse é o conselho bíblico. Eu aqui, eu falo isso com todo respeito ao senhor, não quero aqui dizer que o senhor está errado, que as outras pessoas estão erradas, mas eu quero apresentar o que eu entendo na Bíblia ser a solução para eliminar qualquer desavença com um irmão em Cristo. Paulo diz assim, versículo 4, do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz assim, portanto, se vocês têm questões relativas a coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. E ele diz mais, versículo 5, digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Versículo 6, mas, ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra o outro, e isso diante de descrentes. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que qualquer problema que haja entre um irmão e outro, qualquer que seja, é claro que aqui nós devemos entender também que há exceções quando são cometidos crimes que devem ser denunciados, obviamente, mas eu me refiro aqui a questões do tipo, se o senhor falou algo que eu não gostei, se o senhor disse algo que me ofendeu, o que que Paulo diz que eu tenho que resolver entre os irmãos, ou seja, eu vou ligar para o senhor em particular e vou dizer, irmão Francisco, o senhor em um dos seus vídeos falou isso, 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 e eu não gostei, eu me ofendi. Isso é bonito. O senhor, como um homem de Deus, vai, obviamente, se o senhor errou, o senhor vai dizer, é verdade, eu errei. A mesma coisa, se eu falei algo que lhe ofendeu, que lhe desrespeitou, que de alguma forma foi um atentado contra a sua honra, o senhor vai ligar, vai dizer, irmão Evandro, você fez isso, falou isso, 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 isso que eu não gostei. Eu vou, então, dizer, irmão, então me perdoe, por quê? O que que a Bíblia fala? Há um texto muito interessante que está em Hebreus, capítulo 12, 14, diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos, então, principalmente com a igreja. Então, esforçar para viver em paz, significa que eu tenho que me esforçar para viver em paz, ainda que eu tenha que ligar para alguém e dizer, me perdoe, ou eu te perdoe. Por quê? Porque quando a gente começa a levar questões para tribunal, para juiz, eu assisti um vídeo, agora eu vou ter que falar, em que o irmão registrou um BO, e eu não, como eu disse, eu não quero dizer que o irmão esteja errado ou que as outras pessoas estejam erradas, eu estou dando uma solução que eu acredito ser a solução bíblica para resolver qualquer desavença. Assim, há paz entre a igreja, porque quando as pessoas olham de fora e veem irmãos processando um ao outro, as pessoas começam a ficar, no mínimo, desorientadas. Ué, se isso está acontecendo na igreja, bom, é melhor eu não ir para ela. Eu não digo que não deva dizer a sua opinião, todos nós somos livres para dizer, eu concordo e eu discordo, cada um é livre para concordar e para discordar. O senhor não é obrigado a concordar comigo em nada, da mesma forma eu, com todo o respeito ao senhor, eu estou me dirigindo. Mas, não seria melhor apaziguar, tentar eliminar qualquer que seja o problema que está acontecendo, procurar as partes envolvidas, conversar com essas partes, orar juntos ali, se derramar de fato, quem errou, reconheça o erro, quem foi ofendido, libere o perdão, só assim haverá paz, de fato, entre os irmãos, e só assim será possível até o convívio desses irmãos. Então, essa, ao meu ver, é a solução para que irmãos possam tratar as desavenças. Mas, quem pensa diferente, quem acredita diferente, quem acha que deve agir de outra forma, eu não tenho problema nenhum. Eu estou dando apenas a visão, vou colocar dessa forma, que eu tenho do que Paulo falou, sobre irmãos que processam irmãos. Tá bom? Desculpe se eu lhe ofendo de alguma forma, se eu quiser, tá bom? Essa não é a minha intenção. Não, irmão, não, não. Irmão, veja bem, aqui, no meu canal, não no meu canal não, no meu particular, no meu PV, que eles botaram o nome, tudo tem nome agora, bonito, né? PV. Sim. é do meu particular. Eu tenho cerca de umas duas mil e quinhentas pessoas, ou talvez até mais, fala comigo. Eu não posso responder a todos durante o dia, mas estão aqui comigo e me assistem, recebem oração. Tá? Qual a pessoa que, que, no caso, eu resisti aquele B.O., né? Uma delas, que foi a última pessoa, tem o meu contato pessoal. Eu liguei pra essa pessoa umas três vezes, ele não me atendeu. Mandei áudio, não me atendeu. Tá? Peraí. Mas eu vi a minha vida e da minha esposa. Vocês ouviram aí o que o jovem falou pra ele? Vocês ouviram? E eu coloquei uma partezinha dele, hein? Querer se explicar e, em vez dele pegar ou ficar calado ou dizer amém mesmo. Eu respeito o que Deus falou através de você pra minha pessoa. Eu respeito, meu amado. Deus lhe abençoe. E guardar isso aí. Não existe justificativa nem explicação, meu irmão. Você tá me entendendo? Eu sou o seguinte, quando eu faço minhas coisas, eu não... Não, é porque, é porque, mesmo sabendo que muitas coisas que a gente faz é uma reação, né, meu irmão? Cada ação gera uma reação, né? Uma pessoa me trata mal, a tendência é eu com aquela ira também tratar ela mal, aqueles negócios tudinhos que a gente tem que lutar contra isso, que nós somos seres humanos. Você tá me entendendo? Então, um jovem foi usado por Deus pra falar com ele. Em vez dele aceitar a palavra de Deus e aceitar aí as coisas que o jovem falou aí, nesse vídeo aí, você vê que esse jovem aí tá o quê? De Cavanhaque, estado do Cavanhaque desenhado, não é verdade? Nada contra o jovem que a gente não prega contra isso, mas tal não tá. O seu Francisco disse que o pastor Otto ficou doente por causa disso, por causa do Cavanhaque. O pastor Otto ficou enfermo por causa do Cavanhaque. E você vê como esse povo é, a hipocrisia deles, que ele tá fazendo live com um rapaz que tem um Cavanhaque desenhado, a barba desenhada. Você tá me entendendo? Você tá entendendo o que eu quero dizer a você? Você sabe, a gente tá aqui não paga de Santarrão, não, irmão. E eu tô longe disso de Santarrão. Eu sou falho mesmo e todo dia eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, pelas minhas falhas, que nem eu sei que você pede também. A gente não tem nada contra esse cidadão. O negócio, meu irmão, sabe que é a hipocrisia, meu irmão. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Esse cidadão pintava o cabelo, pregava aí contra a pintura de cabelo. Esse cidadão pregava contra a pastora. Agora já diz que tem pastora na Bíblia. Na Bíblia. Entenderam, meus amados? É isso. Eu quero que você deixe aí seu comentário que você achou disso aí. Falta humildade nesse povo da sã doutrina pra reconhecer quando estão errados e dizer assim, eu tô errado. Você tá me entendendo? Se não, o cidadão lá, Mauro, lá agora, falou da irmã Rosana sobre a perca de um filho dela, meu irmão. Nem perdendo teu filho tu se consertasse, né? Irmão, vejam onde eles tocam. Entendeu? Por isso que eu não exponho meu filho aqui, minha mãe, minha família aqui. Porque eu sei do meu limite, meu irmão. Eu não vou estar aqui com minha família sendo exposta aqui pra ninguém estar ofendendo minha família. Depois eu vou fazer um vídeo pra esposa do seu Francisco aí que foi querer falar de salto alto respondendo a irmã Ronil da mãe solteira. Pegou um versículo lá completamente perdido, a mulher colocou um salto alto no meio do versículo, meu irmão. Tá certo? Fique na santa paz de Deus e vim que uma hora tem live lá, viu? No canal Erick Ribeiro MLGDP. Erick Ribeiro Milagre do Pai. Tá bom? Deus te abençoe e dê seu comentário aí. Seu Francisco, seja mais humilde, meu amado. Quando Deus falar com o senhor, receba o que Deus falou com o senhor. Porque quando as pessoas aqui até nos comentários meus dão um comentário aqui pesado, mas que eu vejo que é Deus que tá falando, eu acato esse comentário. Tá certo? Recebo e tento mudar. A gente não é santo, a gente sempre vai errar, sempre vai pecar. Entendeu? Mas a gente também tem que ser humilde. tem que ser humilde pra ouvir a voz de Deus. Pelo menos a voz de Deus. Já que não é humilde pra ouvir a voz das pessoas que falam ao redor do aconselho, pelo menos seja humilde pra ouvir a voz de Deus falando com o senhor aí. Entendeu? Vai viver o quê? Botando B.O. em todo mundo? Eu poderia agora aqui, que eu tenho prova, fazer um B.O. contra o senhor aqui e lhe processar por ameaça. E agora? Como é que fica? Eu poderia lhe processar aqui agora. E agora? Como é que fica? Mas eu não vou fazer isso, meu irmão. Entendeu? Não vou fazer isso com o senhor. Entendeu? Vou continuar refutando aqui. Tiver heresia, a gente vai refutar que o trabalho da gente é esse aqui. Não somos donos da verdade, mas a palavra de Deus é a dona da verdade. Tá bom? Também não sou santarrão. Viu? Não sou exemplo pra ninguém. Exemplo pra vocês é Jesus Cristo. Só Ele é exemplo pra todos nós, viu? Só Ele. Só Ele. Sejam imitadores de Cristo. Tá certo? Amo vocês. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Fala, meu poiva. Fala, minha poiva. Tchau, tchau.